Amante 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 Où le b 1000 C'est un grand Como você pode falar. Que ela não está saindo. Não é isso aí, Sha Kandy. Não é isso aí. Conheço muito bem e muito bem. Não é isso aí, Sha Kandy. Comheço muito bem. Vamos! Vamos! Você não sabe que você não tem um barulho de água. Você não sabe que você não tem um barulho de água. O que você lhe usa? Ma lia para falar aqui. Primeiro, eu gosto de amor de curtir e ****. Vai fazer isso? Sempre! Esse vídeo é só para o uso de curtir. Por isso, né? Veja a curtir e não sabemos o curtir. Agora, o que acontece? A piscina de acrobatão... O polo... O polo que ele faz a vire. Como ele diz. Sim, está claro que você está falando da mongeza. Porque está minha mãe. Que não é, cara. Você poderia serássado com uma mãe. Então vamos lá. Eu não sei porque eu vou te dar. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Digo. Vamos lá. Bem quero brincar aqui. Eu só pegue uma coisa para ver. Não sei. Como assim ele te envolve? Calabou não há nada? Não sei o que é, não sei o que é, não sei o que é. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Não, não temos Faris, não, não temos cuidado. Caralho, estamos à 역시 6 anos! E aí! Vamos lá, vamos lá! Vamos lá. Vamos lá, vamos lá! Vamos lá! a gente vai cantar, vamos lá. A gente vai embora. Nós vamos voltar aqui, o que é a vida? Nós vamos, pois nós vamos nos預vermos, e vamos lá. A gente não vai cantar. Agora vamos ver, a gente vai pegar o歩ir, vamos lá. Antes de ler, o que vamos lá fazer aqui? Nós vamos lá, o que vamos lá? Então vamos lá. Nós vamos lá, Eu vou te dizer que você não vai ficar com sua mãe. Há uns 10 anos atrás. Ela não vai ficar com o risco de mim. Ela é a casada. Marici? Você acha que você não vai ficar com isso? Você quer dizer que a gente que não vai ficar com a família. Se inscreva no canal e ative o sininho. Se inscreva no canal e ative o sininho. Vamos lá.